Obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. As primeiras palavras para, em nome do Partido Ecologista Os Verdes, saudar todos os ex-trabalhadores da Empresa Nacional do Urânio, em particular aqueles que hoje se encontram aqui connosco a acompanhar os trabalhos, e uma saudação que naturalmente se estende também aos familiares destes trabalhadores. A verdade, o problema dos ex-trabalhadores da Empresa Nacional do Urânio, a ENU, volta de novo a plenário, e volta de novo a discussão por um motivo simples, é que o problema destes trabalhadores não está ainda completamente resolvido. Como sabemos, a atividade mineira de urânio em Portugal deixou um passivo ambiental demasiado pesado, com riscos para a saúde pública que perduraram no tempo, dado o potencial radioactivo deste minério. Por outro lado, os trabalhadores que exerceram funções ao serviço da ENU desenvolveram a sua atividade profissional no interior de uma mina de urânio, ou em apoio a essa mina, sujeitos, portanto, a condições de trabalho muito desgastantes e profundamente nocivas para a saúde. E as consequências para a saúde destes trabalhadores, e para um conjunto alargado de mortes prematuras, é de facto uma realidade notória e inegável. De facto, ao longo dos anos, os ex-trabalhadores da ENU têm estado sujeitos a profundas injustiças por parte do Estado que têm vindo, a verdade seja dito, têm vindo a ser corrigidas lentamente, mas que não estão ainda integralmente corrigidas. Na verdade, o Decreto-Lei 28 de 2005 veio alargar a aplicação a alguns trabalhadores da ENU ao regime especial de acesso a pensões de invalidez e velhice aos trabalhadores das minas, e a Lei 10 de 2010, por sua vez, veio alargar o universo dos trabalhadores da ENU abrangidos pelo referido regime, bem como a obrigatoriedade de acompanhamento médico. Mas há, contudo, uma consequência deste regime, e da confirmação da perigosidade a que estes trabalhadores tiveram sujeitos, que se encontra vazia e que urge ser preenchida, desde logo, o direito a uma indemnização em caso de diagnóstico de doença profissional. Para além disso, o regime atual discrimina também os trabalhadores que, embora tivessem funções nas áreas mineiras afetos à exploração da ENU, não se encontravam com vínculo à empresa à data da dissolução desta empresa, portanto, à data da dissolução da ENU. De facto, embora a Lei 10 de 2010 tenha permitido abranger também trabalhadores que, em caso de cessação de contrato anterior à dissolução da ENU, tenham aí trabalhado por um período não inferior a quatro anos, continua, no entanto, a limitar o acesso de alguns trabalhadores da ENU ao regime especial de acesso a pensões de invalidez e valhice aos trabalhadores das minas. Estes são dois aspectos que ainda não foram corrigidos e que se impõe que seja caso entendamos que o Estado é, de facto, uma pessoa responsável e caso entendamos que, de facto, o Estado é uma pessoa de bem. Os Verdes têm estado sempre ao lado dos ex-trabalhadores da ENU e das populações afetadas na defesa dos seus direitos, dando corpo à sua luta com iniciativas parlamentares, de forma a que justamente o Estado reconheça e corrija essas injustiças. Neste sentido, o Partido Ecologista Os Verdes propõe, através da presente iniciativa, alargar o acesso de ex-trabalhadores da ENU ao regime especial de acesso às pensões de invalidez e de valhice dos trabalhadores do interior ou da lavra subterrânea das minas, incluindo aqueles que desempenharam uma atividade exclusiva ou predominantemente de apoio. No âmbito deste projeto-lei, os Verdes propõem também estabelecer o direito a uma indemnização aos ex-trabalhadores da ENU, abrangidos pelo Decreto-Lei 28 de 2005, quando lhes seja diagnosticada doença profissional e por morte nos termos da legislação em vigor. São estes os objetivos da presente iniciativa do Partido Ecologista Os Verdes e vamos agora esperar que definitivamente, de uma vez por todas, se resolva o problema destes trabalhadores, dos ex-trabalhadores da ENU. Obrigado, Sr. Deputado.